Gente, e Três Lagoas tem um atleta na seleção brasileira, viu? Ele tem apenas 12 anos e já tem data para sua estreia no Campeonato Sul-Americano. A reportagem é do Israel Espíndola. Thomas Ryu, de 12 anos. O Três Lagoense agora vai representar o Brasil no Karatê em duas modalidades, no Shiai Kumite e no Katá, fato inédito para Mato Grosso do Sul. A conquista aconteceu em Joinville, Santa Catarina, na semana passada, durante a seletiva nacional. Mas a conquista não veio sozinha. Agora, Thomas segue uma rotina intensa de treinos. E a cobrança vem junto. Mas é o sonho do jovem atleta e agora se torna real. É, o meu sonho é ser campeão mundial, né? E pouquinho a pouquinho eu estou subindo os degraus, né? E eu quero ser campeão no Sul-Americano, né? E é isso que eu quero. E o primeiro compromisso do Três Lagoense Thomas Ryu já pela seleção brasileira acontece no dia 20 de abril em São Bernardo do Campo, no Sul-Americano. Claro que as cobranças já vêm junto. Porque lá ele vai decidir uma vaga para o PAN, que acontece no Chile. Para chegar até a seleção foram anos de dedicação e agora o peso de representar o Brasil vai ser bem maior. Como ressalta o Sansei Zanon, técnico do atleta. E o foco é fazer do Thomas um campeão mundial de Karatê. O que muda, isso é um sonho de todos os competidores também de técnico, né? E o peso é bem maior quando se trata, assim, de um campeonato a nível internacional. Até mesmo porque, dentro da modalidade do Karatê, chegar a uma seleção brasileira, o competidor tem que se dedicar muito, né? Tem que abrir mão de muitas coisas, né? Como férias, como feriado, como lazer, né? E se dedicar o máximo para chegar a uma seleção brasileira. E essa competição é o sonho dele, é meu sonho também. Esperamos, assim, que seja a primeira vez, né? De muitas que virão pela frente. E o sul-americano, ele classificar entre os três melhores da categoria dele, 12 e 13 anos, tanto no Catar, como também no Shi'ai Kumite, dará o direito dele participar do campeonato pan-americano de Karatê. Quando ele tiver 14 anos de idade, se ele classificar também no pan-americano, dará o direito dele participar do campeonato mundial de Karatê. O ritmo de treinos também muda para um atleta de seleção brasileira. Tudo para conseguir o mais alto rendimento. Mas tudo feito com equilíbrio. Até porque ele ainda é uma criança de 12 anos, como pontua o Sansei. Isso é o que acontece com o Thomas, isso é para poucos, né? Porque dentro do nosso país, existem milhões de praticantes de Karatê. E teve a primeira etapa, que foi no Ceará, e só classificava um. Agora, em Joinville, era a segunda etapa, e só classificava um. No caso, que era o campeão, né? Então, isso é muito raro acontecer. Não é nada fácil, porque eles têm o momento em que eles têm que brincar. Eles também têm que ter o momento deles também, né? Então, isso vem de cada atleta, né? O Thomas é um menino muito diferenciado, né? Tem que ser diferenciado. Porque a pessoa ter 12 anos e mirar longe, né? Isso é para poucos, né? O Thomas realmente é diferenciado. E essa conquista dele, competir pela seleção brasileira nas duas categorias do Karatê, é inédito. Ele é o primeiro atleta masculino de Mato Grosso do Sul. Anteriormente, só uma menina. Isso foi há uns seis a oito anos atrás. Thomas está no Karatê há quatro anos, conseguiu tal feito. É uma felicidade enorme, porque é muito raro um competidor, né? Ele classificar em duas categorias, tanto de Catar como de Chai Comitê. Isso é para poucos. No estado do Mato Grosso do Sul, conversando com alguns ex-presidentes da federação, segundo eles falaram que tinha só a Beatriz Tihara, que tinha sido a única privilegiada a classificar tanto no Catar como no Chai, representando o estado do Mato Grosso do Sul no sul-americano e pan-americano. E no masculino, teve muitos e muitos competidores, né? Ou classificava no Catar ou no Chai Comitê. Mas o mesmo atleta a classificar nas duas categorias, o Thomas agora, ele vai entrar na história, que será o primeiro competidor a classificar em duas categorias dentro do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E claro que nós aqui ficamos na torcida para você, Thomas. E eu estou bem confiante no sul-americano para ir depois para o Chile. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul